Oh, coitado. Senhor Infinity. Vixe. O que está fazendo aqui, piária? Nós estávamos perto do local do ataque. Todos devem achar que eu sou. Não chora, Senhor Infinity. Nós vimos que você se esforçou. Não se machuque tanto assim. Agora vamos. E desgruda dessa pedra. Anda, vai. Não, Dona Valila. Eu vou ficar aqui para sempre. Vem aqui, queridinho. Vamos mostrar para você que aqueles que riam de você são os bobos. Isso. Pode botar tudo para fora. A mamãe é uma ótima mãe. Tchau, tchau. Então, se sente melhor? Acho que sim. Vamos para você. Você necessita muito de um banho. Olha, não é necessário essa ajuda toda. Que isso? Nós insistimos em ajudar. Valeu, eu acho. Elas me lembram muito quando eu estava com o meu esquadrão. Se preocupavam uns com os outros. Porém, eu era tão cego de ódio e ambição que nem os valorizei até os perder. Mas não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Preen é uma grande amiga. E me considera até em sua família. Nossa! Faz um tempo que eu não te via sorrindo assim, Sr. Infint. O quê? Não. Claro que não estava sorrindo. Não, estava não. Estava sim. Esses jovens de hoje em um dia discutem por besteira.